Fala galera, hoje eu vou falar sobre esse cara aqui que perguntam bastante sobre a questão de carbonatação. É possível fazer carbonatação com o cilindro ICO2 ou ICO2 da Antonoff? É sim, é possível. Acompanha aí. Essa cerveja aqui eu carbonatei com esse cara. Para isso, eu tive que fazer uma maracutaia. Eu tive que fermentar uma cerveja aqui no meu fermentador. Eu fermentei ela normalmente, com pressão inclusive. E depois, no final, eu deixei o equivalente a um barril de 19 litros, que vocês vão ver aí eu abastecendo ele. E eu deixei sem CO2, quer dizer, depois que eu abasteci meus outros barris, eu deixei 19 litros ali. E eu deixei a expanding valve, a válvula daqui de cima, 100% aberta. Para quê? Para perder todo o CO2 de lá. Lógico que não é um cenário idêntico ao cenário de uma bombona. Porque mesmo eu deixando vazar todo o gás, ainda fica um pouquinho no líquido, né? Que está dissolvido no líquido, né? Então, assim, não é o mesmo cenário de uma bombona, mas chegou bem próximo. É o máximo que eu poderia fazer aqui com esse cara. Primeira coisa, qualquer cilindro de CO2 carbonata uma cerveja. Porque carbonatar é a gente adicionar gás carbônico ou dióxido de carbono ou então CO2 dentro da cerveja, né? Dentro do líquido, na verdade, que a gente pode carbonatar água, carbonatar um suco para tentar fazer o refrigerante caseiro. Que isso às vezes eu faço, inclusive. Dá para carbonatar qualquer coisa, qualquer líquido, na verdade. Então, aqui nesse caso eu carbonatei a cerveja. E a resposta simples é, qualquer cilindro carbonata. Essa é a verdade, entendeu? Então, esse daqui também vai carbonatar. Ah, mas esse daqui foi feito uma mistura, não sei o que, não importa. A mistura que a gente faz aqui dentro gera CO2. E a gente conectando aqui, deixando no barril, como eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, a gente vai conseguir carbonatar. Aqui, o regulador dele sai de fábrica com 2.2 ou 2. alguma coisa bares. Eu e o pessoal da Antonoff, a gente fez uma validação para fazer um teste, na verdade. A gente colocou isso daqui na geladeira e a gente deixou por alguns dias dentro da geladeira para ver se a pressão de saída iria mudar. E não mudou. Então, por exemplo, você com ele dentro ou fora da geladeira, ele vai soltar aqui 2. alguma coisa bares. Isso ele vai soltar. Independente da temperatura. Já esse ponteiro aqui, que é a pressão interna, a tendência é diminuir. A tendência é diminuir. Por quê? Quando a gente resfria o headspace, ele baixa a pressão. Então, esse cara aqui, que o normal dele é em torno de uns 32, 33 bares em temperatura ambiente, ele vai cair bastante. Eu fiz um vídeo aí, eu não me lembro quanto ficou, mas vocês estão vendo aí. Quanto é que ficou no final. Baixou a temperatura, mas não perdeu o CO2. Aí você fala, mas se colocar dentro da geladeira, vai perder o CO2. Não vai perder o CO2, só diminuiu a pressão. Pressão é uma coisa que não tem nada a ver com o volume, beleza? Mas isso a gente deixa para uma próxima aula. Aqui a gente vai falar sobre a carbonatação. E para carbonatar, como é que faz? Cara, existem várias formas de carbonatação. Chacoalhar o barril, deixar conectado por não sei quantos dias, numa pressão baixa. Deixar conectado por não sei quanto tempo, com uma pressão alta. Eu vou falar da forma que eu uso. E aí, se vocês seguirem a forma que eu uso, vai dar certo com certeza. A regra básica minha é, não chacoalhe o barril. Ponto. A primeira pergunta, dá para carbonatar fora da geladeira? Dá, mas vai demorar uma eternidade. Por quê? Porque é o seguinte, quanto mais quente tiver o líquido, mais difícil fica para você inserir CO2 nele. Mais difícil fica para dissolver CO2 no líquido. Fica muito mais difícil. Se ele estiver gelado, ele absorve muito mais rápido. Se ele estiver muito gelado, ele absorve muito mais rápido. Entendeu? Então, é muito mais interessante trabalhar com ele frio. Antes de colocar a cerveja no barril, faça a purga de toda a atmosfera lá de dentro. Então, você conecta esse cara na linha de líquido. Por que na linha de líquido? Porque o tubinho tem atmosfera. Então, coloca lá na linha de líquido, enche ele com o CO2 daqui, desconecta, alivia tudo. Quer dizer, você já tirou muito da nossa atmosfera lá dentro. Mas não tudo. Então, você faz de novo, faz umas duas vezes. Aí você faz a transferência do líquido para dentro do barril. E isso é conectar líquido com líquido. Eu conectei a saída do meu fermentador direto no líquido do meu barril, tá? Líquido com líquido. Para levar lá pelo pescador e lá no fundo. Porque se você soltar pelo gás, já vai fazer um monte de splash. Vai fazer uma espuma que, na verdade, é uma espuma que parece de sabão assim, mas vai atrapalhar. Faz líquido. Vai subir lisinho. Quanto mais liso, vai subir melhor. Subiu liso. Líquido, obviamente, com a saída de gás toda aberta. Porque se você não abrir a válvula de gás, não entra o líquido. Porque o líquido, ele vai começar a entrar. Ele vai começar a pressionar ali o headspace, a garganta do nosso barril. A parte de cima do nosso barril. E aí vai chegar uma hora que a própria pressão vai falar, ou não entra mais líquido. Então, por isso que você tem que deixar aliviado. Deixa aberta mesmo. Pode deixar aberta a válvula. Se for barril, tira a parte de gás e tira o chapéuzinho. O chapéu de bruxa, o chapéu de silicone. Tira ele. Se for post-mix, você pode simplesmente conectar um bloco branco na saída de líquido. Deixa aberto. Ou então, se o seu post-mix estiver, deixa virada a chavinha do alívio. Para vazar todo o gás. Você não vai manter gás nenhum lá dentro. Para encher o barril, beleza. Agora a gente vai começar a carbonatação. Põe os dois dentro. Esse cara mais o barril dentro da sua geladeira, freezer, não importa. Não pode congelar, obviamente, mas põe lá onde você vai refrigerar ele. Coloca lá dentro. Aí você vai conectar esse cara no barril. Aí conecta na parte de gás, tá? Não é para conectar na parte de líquido. É gás com gás. Conecta na parte de gás e deixa lá durante 24 horas. Aberto. Abre tudo isso aqui, tá? É para abrir mesmo. Pode abrir tudo. Abre tudo e deixa lá 24 horas. Quando bater as 24 horas, você vai lá, simplesmente fecha essa parte. Desconecta o gás. Não é para aliviar o gás. Lá dentro vai estar com 2.2 de pressão. Perfeito. Deixa lá. Deixa lá com os 2.2, 2.1, não importa. E você vai deixar isso daí quieto por umas 3, 4 horas. Tudo bem? Deixou por umas 3, 4 horas, você já pode beber. Basicamente é isso. Se você quiser deixar mais, como eu deixei, deixei uma semana aqui. Não vai mudar nada. Tanto é que eu já estou bebendo hoje aqui, né? Quer dizer, estou bebendo hoje. Mas isso depois de vários dias. Eu deixei vários dias mesmo. Desde a carbonatação, ela não perde mais. Não importa se você tirar de lá de dentro. Ah, tirei o barril de dentro. Coloquei fora. Perdeu a carbonatação? Não. Aumentou a carbonatação? Não. Diminuiu a carbonatação? Não. Ficou igual. Exatamente igual. Esse cara aqui, ele está setado para soltar 2.2 bares. Então, quando você terminar a carbonatação, tira ele de dentro da geladeira. Tira o barril de dentro da geladeira e põe fora. Agora, a gente vai consumir essa cerveja. E aí, vocês vão consumir a cerveja na sua chopeira. Esse cilindro é feito para servir na chopeira Antonoff. Então, quer dizer, para trabalhar fora, né? Em temperatura ambiente. Então, você que carbonatou a sua cerveja lá dentro, vai funcionar certinho. E você tirou. E aí, deixou em temperatura ambiente. Quando você for servir a cerveja, coloca ela, conecta ela na sua chopeira. E conecta esse cara lá. Vai funcionar perfeitamente. Perfeitamente mesmo. Mas, Robinho, se eu quiser deixar a minha cerveja dentro da geladeira. E eu quiser usar esse ACO2. Posso? Pode. Mas aí, você vai precisar de uma coisa. Uma cautela. Uma atenção. Qual que é a questão? A questão é a seguinte. A gente usou 2.2 bares. Para carbonatar rápido. Porque a gente conseguiu carbonatar em 24 horas. 24 horas é praticamente muito rápido. Isso, para a questão de cerveja, é muito rápido. Ah, tem uns lugares que você vai ver assim. Ah, mas eu carbonato a minha chacoalhando e eu demoro 3 horas. Não entra nessa. É sério. Não entra nessa. Porque o camarada não carbonata. Ele se ilude. Ele coloca CO2. Mas tem uma reação química que ocorre e influencia diretamente no sabor da cerveja, que demora para acontecer. Então, assim, ele vai enfiar gás mais rápido. Mas ele vai beber no mesmo tempo de você e depois de 24 horas. Não tem jeito. Tem muitos lugares que ensinam chacoalhando o barril, agitando o barril. Só que isso você perde bastante a questão de parâmetros. Porque carbonatação já tem parâmetro para caramba. Ainda você vai enfiar mais um parâmetro, que é chacoalhar. Isso pode te atrapalhar. Depois que você estiver dominando a arte da carbonatação, você pode chacoalhar. Pode fazer o que você quiser. Mas enquanto você está aprendendo, eu sugiro de verdade que faça desse jeito. Conecte lá, deixe 24 horas. Sem chacoalhar, não é para chacoalhar. E vai funcionar. Tudo bem. Ah, mas com chacoalhando vai ficar melhor? Não. Vai ficar pior? Não. Vai ficar igual. Só qual que é a diferença? A diferença é que você tem que saber o quanto você tem que chacoalhar. Aí você pega um cara que é mais forte, ele chacoalha mais forte. Ele vai conseguir adicionar mais CO2 do que um cara mais fraco. E vai chacoalhar menos. Outra questão. O cara mais forte, às vezes, ele pode ser mais forte ou ele vai chacoalhar mais forte. Mas ele está com isso aqui de headspace. Tem muito líquido no barril dele. Já o outro que é mais fraquinho, ele está com muito headspace. Tem pouquinho líquido. Ô cara, nesse caso aí, o mais fraco vai conseguir colocar mais CO2 no líquido. Então se torna uma variável que a gente não tem controle. Na minha opinião, não vale a pena. Não vale a pena. Faça quando você dominar a situação. É errado chacoalhar? Não, em hipótese alguma. Mas você tem que saber o que você está fazendo. Se você não souber, estiver aprendendo ainda, não chacoalhe. Mas voltando. Posso usar o ICL2 dentro da geladeira? Pode. Só que ele solta 2.2 bares. Se você deixar 2.2 bares, a gente não carbonatou em 24 horas a 2.2. Se a gente deixar dentro da geladeira a 2.2, por mais 4 horas, já começa a supercarbonatar. Se a gente deixar por mais 24 horas, a gente supercarbonata com certeza. O que é supercarbonatar? É colocar muito CO2 dentro do meio líquido. Tá, e o que faz isso? Faz gerar muita espuma. Então quando você pega a cerveja e só sai espuma, possivelmente falando, ela está supercarbonatada. E por que eu digo possivelmente? Porque às vezes ela está com a carbonatação correta, mas ela está com pressão baixa. Mas isso a gente deixa para uma outra aula, beleza? Mas enfim, se você for usar esse cara dentro do refrigerador, com o barril dentro do refrigerador, o que eu aconselho? Você extrair a cerveja sem pressão. Sem conectar ele. Vai tirando, tirando, tirando. Começou a ficar fraco, você vai lá, conecta ele e dá um pouquinho de gás lá dentro só. Só um pouquinho. Suficiente para começar a sair de novo. Começou a sair de novo na sua torneira, eu uso a piquenique, né? Começou a sair de novo a cerveja na piquenique, fecha o gás, beleza, e continua bebendo dali. Você vai ter que ter esse cuidado, se você trabalhar dentro da geladeira, você vai ter que ter esse cuidado de ficar administrando o gás que você põe. Porque a sua cerveja já está carbonatada, você já fez o que eu indiquei aqui, você já usou esse cara para carbonatar, agora você precisa usar esse gás para empurrar. Isso aqui ele manda 2.2 bares. Então assim, 2.2 bares. Se você deixar uma cerveja gelada exposta em 2.2 bares, você vai supercarbonatar. Por esse motivo que eu digo. Vai tomando. Ah, putz, agora está saindo meio fraquinha. Vai lá, põe mais um pouquinho de gás. Conecta e vai servindo. Ou agora está saindo um jato legal. Fecha o cilindro, pode desconectar, fecha o cilindro, desconecta e vai servindo. Ah, começou a sair fraquinho de novo. Vai lá, conecta de novo. Esse cara foi projetado para trabalhar fora da geladeira. Fora de refrigerador. Ele foi projetado para trabalhar com a chopeira da Antonoff. Se esse cara trabalhar fora, você simplesmente é só abrir tudo isso aqui. Pode abrir tudo, tá? Abre tudo isso aqui que não vai dar problema nenhum. Não vai supercarbonatar a sua cerveja e também não vai causar problema nenhum. Não vai perder mais gás. Nada disso, tá? Vai funcionar perfeitamente. E aí, mais um bônus, né? Vamos supor, se você falar assim. Pô, Robinho, eu queria comprar uma cerveja comercial. Uma Heineken da vida aí. Colocar dentro de um barrilzinho. Eu queria comprar um barrilzinho para usar com o CO2. E a minha chopeira, por exemplo. Vamos supor que você já tem uma chopeira da Antonoff. E você queira usar todo esse cenário aí. Dá para fazer? Lógico que dá. Com certeza dá. Você pega a primeira coisa. Você tem o seu barrilzinho. Você vai gelar todas as cervejas. Gelou as cervejas? Por que gelar? Para fazer menos espuma na hora de você pôr no barril. Aí você põe no barril sem fazer espuma. Quanto menos espuma você fizer, melhor nesse caso, tá? Tem gente que gosta de beber cerveja com bastante espuma. Mas a gente não vai beber. A gente vai abastecer. Então, para abastecer sem espuma, beleza? Se você gosta de beber com muita espuma, você vai tomar depois. Não vai tomar agora. Você vai colocar ali o líquido dentro do barril. Tentando não fazer espuma. Vai pôr tudo ali no barril. Fechou o barril. Aí entra no mesmo procedimento de purgar ali a atmosfera do Headspace. Conecta, purga, conecta, purga, conecta, purga. Com esse cara mesmo. E beleza. Fechou ali e já era. Aí você vai fazer o seguinte. Conecta ele. Abre todo o gás. E deixa conectado ali por uns 3 minutos. Só para encher bem o Headspace. Encheu bem o Headspace, desconecta. Você pode deixar esse barril fora da geladeira. Porque é a Heine que tem ali. Então você vai deixar ali fora. Aí no dia seguinte, ou daqui não sei quantas horas. Ou no mesmo dia, no mesmo instante. Você pode fazer também. No mesmo instante você pode fazer também, com certeza. Aí você já conecta ele na chopeira. E beleza. E manda bala. Manda bala. Já está com churrasco garantido. Uma outra pergunta que me fazem bastante sobre esse cara. Que eu vou fazer um vídeo ainda. Quanto tempo dura? Eu já carbonatei essa cerveja. Carbonatei 19 litros. Carbonatação consome muito CO2. Ele baixou um pouco a ponteira. Mas ainda tem gás aqui dentro. Dá para perceber pelo manômetro dele. Que está marcando agora 30 bares. Ele estava marcando em torno de 32, 35 bares. Ele baixou um pouquinho. Mas ainda tem pressão aqui dentro. Então eu vou falar para vocês quanto que durou aí. Depois que eu usar ele inteiro. Que eu não usei ainda. Me perguntam também sobre conexão com o barril da Heineken. Também eu vou explicar isso. Porque a Antonoff me mandou um kit para a Heineken. Mas ainda não fiz o vídeo. Porque eu não comprei o barrilzinho da Heineken. Ainda preciso comprar o barrilzinho da Heineken. Logo mais vocês vão ter novidades aí. Beleza? Galera, muito obrigado por assistir. Aí espero ter respondido a pergunta. Se é possível carbonatar. A resposta é sim. E como fazer com o cilindro aqui. O ICO2 da Antonoff. Tamo junto. Até a próxima. Cheers. Mas voltando. Posso usar... Posso usar o... O CEL... Posso usar o ICO2... Posso usar o ICO2 aqui? Posso usar o ICO2 dentro da geladeira? Pode. Tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri